E ó, vamos continuar agora falando a respeito do sono. Agora eu tenho mais um convidado aqui, é o nosso querido, que está aqui, Micael Faria. Tudo bom, Micael? Como vai? Bom, boa tarde. Seja bem-vindo, viu? O Micael, ele é gastro e ele veio pra falar pra gente como que a gente deve se preparar também na nossa alimentação antes de dormir. A pergunta que eu fiz pro doutor Fábio é, se a gente vai dormir de barriga cheia, a gente tem pesadelo. Isso é verdade, doutor? Acontece isso mesmo? Ou a gente dorme de barriga cheia, a gente capota mesmo e é gostoso e acabou? Na realidade, é uma tendência a ter um sono um pouco mais complicado quando dorme de estômago cheio, come, não precisa nem ser muito cheio, mas quando come alguma coisa de mais difícil digestão. Nosso aparelho digestivo, durante a noite, ele está preparado pra descansar. E não exatamente pra ficar processando alimentos. Então se você come, por exemplo, vamos dar um exemplo mais prático de uma feijoada à noite, por exemplo, tem muita gordura, muita proteína, muita coisa que você tem que digerir isso daí, ele vai demandar mais energia, vai demandar mais trabalho. E todo esse trabalho do aparelho digestivo pode realmente deixar o sono bem conturbado, deixar o sono um pouco mais agitado, mais superficial, algumas alterações de sono que o doutor Fábio vai conversar com vocês depois. A comida, ela muda de pessoa pra pessoa, doutor? Vamos supor, eu como uma feijoada e não acontece nada. Meu marido come e ele passa mal à noite. Isso muda ou é a comida que realmente tem mais gordura? Certas comidas, como a gente falou, na cafeína, né? Todo mundo já sabe, devem ser evitadas antes de dormir. A comida muda, sim, e a capacidade sua também de ingestão muda. Se você pega alguém com 18 anos, que tem uma capacidade mais plena um pouco, ele vai digerir mais rápido, de repente o intervalo entre dormir e comer seja menor. Agora, pra maioria da população, não deve ter esses alimentos à noite. Alimentos que estimulam o sistema nervoso central, por exemplo, o cérebro, digamos assim, como cafeína, chás, o próprio café, chocolates, alimentos mais gordurosos, açúcares, devem ser evitados porque eles vão estimular numa hora que você estava precisando repousar e relaxar. Aí, pelo jeito, vocês dois iam brigar. Você representando o cérebro, você representando o estômago e a da briga aqui, é isso? Exatamente. Porque um quer atenção mais do que o outro, na hora que é pro cérebro estar relaxando. Perfeito. Doutor, por que a gente leva aqueles sustos na hora de dormir? Eu, que nem eu falei no outro bloco, gente, você já sonhou com isso, né? Me manda aí o WhatsApp, vocês estão quietinhos hoje, manda o WhatsApp, participa do programa junto comigo aqui. Você já sonhou que você está descendo uma escada, por exemplo, e daí você... Né? Já aconteceu com você? Ou dá aquela escorregada? Ou cai de um prédio? Isso. Gente, é horrível, horrível. Por que acontece isso? Isso acontece quando você acorda na fase reino do sono, e por conta disso, você lembra perfeitamente o que você vivenciou nesse sonho, um sonho vívido que a gente fala, né? Então, você acorda bem nessa fase. Aí você acorda, às vezes pode fazer movimentos, né? Pode até soltar algum grito, como falava que aí eu estou aqui mesmo, exatamente assim. Soltar um desse à noite, o marido morre do coração, né? Exato. E foi uma coisa interessante que você falou, viu? Sabia que a maior parte dos problemas do sono, quem relata pra gente é o cônjuge. Não é tanto a pessoa, ela vem no consultório... Tá vendo, meu amor! E a gente pede pra quem denuncia mesmo é o cônjuge. Fala, não, é ronca mesmo? Realmente a noite é conturbada? Tem muitos movimentos, as pernas inquietas que movimentam excessivamente à noite. Ou mesmo a paralisia do sono, que foi falado aqui, né? Pode ser percebido pela pessoa e por quem está do lado. Quem está do lado, exatamente. Você dá aquela cutucadinha na pessoa, amor, né? Amor, né? A paralisia do sono, doutor, isso aí pra mim é uma novidade. Mas aí eu fui conversando com as pessoas e todo mundo já teve pelo menos um episódio da paralisia do sono, né? O que que é essa bendita, ou maldita paralisia do sono, doutor? Isso, a paralisia do sono, ela é comum, viu? A forma esporádica dela e ter uma vez ou outra na vida é bem comum e quase todo mundo já deve ter tido em casa aí. Como que funciona? É pra gente estar no sono REM, que é um sono pesado, a gente está até nos nossos pesadelos ou até nos nossos sonhos. Certo. E por conta disso, o corpo precisa ter um mecanismo pra não deixar você mexer. Porque vamos supor, você está sonhando que está correndo de alguém. Imagina isso na cama se você conseguisse mexer. Por isso que o cachorro fica assim, às vezes, sonhando, né? Exatamente. Então, durante o sono REM, nós temos que ter uma atonia muscular completa. Certo. É só a respiração ficar mantida e o resto da movimentação do corpo ser abolida. O que acontece com a paralisia do sono é que a pessoa acorda e a paralisia não vem, ela continua mantida, mesmo que a consciência venha. Então, você acorda, a consciência voltou, mas seu corpo não mexe absolutamente nada. Você abre o olho? Abre o olho, pode abrir. Você está brincando. Pode sentir que está alguma pessoa te empurrando, assim. Meu Deus do céu. Você já tem visto, doutor? Ainda também nunca tive, mas tive muitos relatos de pessoas que tiveram. Dois da nossa equipe aqui tiveram, do SBT e você. Exato. Então, tá. Então, você está dormindo, sonhando lá, sonhando. Isso. Sonhando para a selva, matando, correndo, né? Sonhando com o último filme que você assistiu. Aí, quem que acorda? O cérebro acorda? O cérebro acorda. O cérebro acorda. Eu acordei. Abre o olho. Isso. E aí, você não consegue... Movimentar nada. Isso é totalmente apavorante. Que horror! Você não consegue pedir ajuda. Dá uma... Quanto tempo isso demora? Isso pode ser alguns minutos, né? Mas nunca passa de minutos, não. Meu Deus! Uns dois, três minutos ali e só a respiração que você coordena, mais nada, movimentação do corpo nenhuma. E não tem o que fazer para sair. O corpo mesmo é que... Aos poucos, né? Você vai com volta, a tonicidade do corpo volta. Então, quando isso acontece esporadicamente, uma vez ou outra, junto com isso, tem um pouco de ódio de alucinação que pode vir. Tá. Então, às vezes, a maioria das pessoas acham que só continuou o sonho. Ela fala, foi só uma continuação do meu sonho. Ah, então pode ser que eu já tenha tido. Exato. Quando você pega essa parte toda da alucinação junto, a gente começa a perceber que às vezes pode ter tido uma ou outra vez isso aí. Então, você percebe que acordou, mas está no sonho ainda, mas não consegue se mexer, aí de repente você acorda e se mexe normalmente. Tá. Então, tem um pouco... Exatamente. Pode ser dessa forma, né? Tem alguma coisa a ver com a feijoada? Você acha que pode ter uma ligação, essa paralisia aí? Porque daí você está num sonho muito profundo, né? É. A paralisia diretamente em si, o mecanismo, não. Mas você pode ter um sono mais conturbado que pode levar a esses mecanismos todos, desde de pesadelos ou acordar no meio em algum momento justamente desse, de repente você superficializa o sono por estar naquele processo de gestório, com refluxo, por exemplo. O paciente come muita feijoada e de repente ele tem um refluxo à noite e acorda um pouco sufocado ou tem uma alteração de ronco, apneia do sono, outras alterações que vão vir casados junto com isso daí. E que pode propiciar qualquer alteração ao mesmo tempo. Ai, 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 ai. Tem WhatsApp, não tem, gente? Vamos pôr WhatsApp? Dá pra pôr agora? Então vamos colocar aí, ó. É da Daniane. É isso? Daniane Pimenta, de Presidente Prudente. Um beijo, Presidente Prudente. Um beijo, Dani. Muito obrigada. Ela pôs, quanto mais eu durmo, mais sono eu sinto. Teve um final de semana que dormi três dias só levantando pra ir no banheiro. Meu Deus, Dani. É isso mesmo? Quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir? Pode acontecer com algumas pessoas que têm restrição crônica do sono. Então no dia a dia dela, provavelmente, né, ela deve ter feito uma restrição muito grande do sono. Na semana inteira ter dormido um pouco, períodos curtos de tempo. E aí quando dormiu tirou aquele sono prolongado, que é comum acontecer e é totalmente saudável. Muito bem.